Eu lembro que quando eu fiz isso aqui e abri a cena e o Carlão começa a tirar o cinto, eu falei, ai meu Deus, o que é que vem aí? Responsabilidade, vamos lá. O que você vai fazer, pai? Você vai me ouvir e vai aprender a respeitar os outros. Pai, você nem é louco de me bater porque eu não sou mais criança. Você vai, Torres, apanhar, porque a minha paciência já chegou no limite. Não, pai, pai, eu não fiz nada. Você magoou os seus avós, você está magoando os seus avós, fazendo eles sofrerem, fazendo eles chorarem. Eu não vou permitir uma coisa dessa. Não, pai, não, só estou defendendo o meu lado. Veja bem, pai, eu sempre me ferro nessa casa, eu sempre saio no prejuízo. Seus avós vivem aqui e as pessoas que moram nesta casa têm que aprender a respeitá-los. Mas eu respeito. Você não respeita. Dóris, que respeito é esse? Você acabou de dizer que eles te enchem o saco. Não, mas enchem mesmo. Ah, enchem, então eu vou esvaziar o teu saco com este cinto. Pai, para! O quarto não é meu? O quarto era seu. Esse quarto era seu. Não é mais. Vem aqui, Dóris. Vem aqui. Vem aqui porque se você viver espontaneamente, você vai apanhar menos do que se eu for te pegar e a força. Não, pai, pai, por favor. Eu vou te deixar, Dóris, com as pernas vermelhas, eu vou te deixar esta bunda doendo por uma semana para você aprender a respeitar os seus avós, queira você queira, queira você não queira. Pai, para! Você me machucou. Para! Ah, é para que você sabe falar agora? Agora fala, para. É isso que você sabe falar, agora para. Onde é que está a sua intolerância? Hã? Onde é que está a sua agressividade, Dóris? Onde é que está a sua crueldade? Tudo isso que você devia deixar fora desta casa quando você põe os pés aqui dentro? Não, pai, para, para, eu juro. Dóris, comece a jogar os objetos que estão em cima da mesa no chão. Eu juro que eu não faço mais nada, pai, para! Quebra, quebra, quebra. Tudo destrói o teu quarto, destrói a tua família. Quer matar o seu pai, é isso? Você quer matar a sua mãe? Você quer matar os teus avós, o teu irmão? Você quer matar a família inteira? Quero, quero, era melhor vocês morrerem. Quero que todo mundo morra, me deixe em paz. Eu não vejo de embora, de embora daqui, de ficar bem longe de vocês. Então vai. Então vai, minha filha. Vai embora, sai dessa casa, vai ver quanto custa te sustentar sozinha. Volta para aquele hotel. Volta lá, para a tua amiga Estela. Quem sabe ela não te adota. E aí nós vamos conseguir viver em paz nessa casa. Eu nunca vou te perdoar. Nem que eu viva cem anos da minha vida. Você não tem que me perdoar. Você tem que me pedir perdão por mais de cem anos, Dóris. Porque aí eu não sei se eu vou te perdoar. E quando você tiver filhos, você seja enérgica com eles. Não faça como eu, que sempre fui mole com você. Você seja enérgica. Você seja dura. Você não tenha medo de castigá-los. Para que quando eles cresçam, eles não me tratem mal. Nem a mim, nem a sua mãe. Como você tem tratado o mal. O meu pai. E a minha mãe. Não faça mais. Ah! Ah! Ah...